Bom dia, boa tarde, boa noite, Papa Uniforme 4 Tango, Papa Mike, olha lá pessoal, tá no ar de novo, tá, agora ela tá amarrada, tá amarrada, tá joia, tá com três estirantes de fio de aço de dois milímetros, né, arame mesmo, né pessoal. Dá pra ver no fio de nylon, né, vamos centrar aqui, ó, fiozão de nylon, o mais grosso que o meu pai tinha, né, que tá amarrado antes das bobinas, a bobina, uma bobina da antena de 80, outra bobina da antena de 80. A de X é 10,80, tá, porém, eu não consegui ainda arrumar ela pra 80 metros, tá, mas ela tá muito boa pra 10 metros, tá bom pessoal, mais tarde vamos fazer uns QSO, vamos fazer uns DX aí, tá bom pessoal, P4 TPM Orofino, Minas Gerais.